24 metros aqui, tudo no 1DN modelado, com o interior diurno 2 metros aqui, tudo no 1DN 2 metros aqui, tudo no 1DN Chegamos aqui, a última gaiola aí, ó Última não, falta mais uma A última gaiola lá Tá enchendo aqui a turma Modelado CM Rafa Tá enchendo! Tchau! 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 Obrigado. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Vamos lá no distância E amanhã no número 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 Sapatinho Sapatinho Cê sabe É né, deixa o seu 40 Você vai ver se eu não vou falar pra todo mundo O 40 cê vai amarrado pro campo Os caras já falaram vai tomar meu celular E vai ver que tema Vai tomar tudo de você, vai ser amarrado pro campo Não tem pertence Tô dando um recado pros caras que eles vêm Pode melhor A Mádi são 55 Ah É o melhor carneta Que sorte aí Já tô quase na UBN Bora no Barreta, caralho Comprei em casa no Barreta, porra Cai o balão aí Agora que eu não estou muito Tem mais Boa sorte ao pessoal da UBN Vamos sair daí Fui o último e você é o primeiro 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 Tudo bom com o senhor? Isso é terrível hein Aí ó Fechando a guia aqui do nisso Nisso tá tuc tuc Só o mínimo arrasta Agora vai melhorar Vou fazer uma pisquilinha Pra jogar de uma vez só um monte Vai ficar bom Vai ficar bom E aí Fred A ideia pegando a Camila Gaiana aí ó A ideia pegando a Camila Gaiana aí ó Agora ó Fui aqui pra lutar, joga pra cá Espera agora pra mim Espera agora pra mim Não é seu cara É seu Tá bom cara Um pouco jamais não Tá bom Chegou no minuto Cura a boca dele Cura a boca dele Cura aí hein Cura aí hein Cura aí Cura aí Cura aí Vai menino Vai Calma aí que eu mais trava 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 Vai 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 Espera aí Vai Trava 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 i Tá bom Sua Silêncio, silêncio Vai de bola, trava, trava Tá forte Nilson? Tá forte Tá forte? É Nilson, sobe demais pra cá Mas a guia aqui do Nilson, o barulho tá forte Puxa o balão pra lá um pouco Vai avaliar fogueteiro É Ele pode estar assim Não tava fazendo isso de nada Pô, o cara tem que abrir a guia ali Segura Segura Só um pouquinho Já é Tá bom, tá bom Segura Vai Aí Devagar, pô Devagar Aí vai 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 Parabéns aí ao pessoal da UBN aí Rafa aí, ó Modelado de 24 Saiu com uma força absurda Que isso? Que força é essa que o balão saiu? Jesus Vamos A cacaba Toro いい Vai ä ah Irmão! Saiu e já lavaram o balão Pelo indenitação Pelo indenitação Parilho, ae, Ro... Churrasco O que é? É isso! Oh meu, o que é? Mude bola Certo, Jucão! Churrasco Vai! Jucão O que é isso? Música Viu, 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 viu! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Viu, 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 viu! Viu, viu! Viu, viu! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Perfeito!